É isso meus amigos, nós tivemos aí mais um traje gratuito liberado pelo pessoal do Mortal Kombat 1 hoje, depois da publicação na madrugada do nosso querido Bumbum e tudo que eu vou mostrar aqui pra vocês. E também nós tivemos o retorno da Batalha Titã pela primeira vez, desde que o Mortal Kombat foi lançado aí, desde que iniciaram essas temporadas, é a primeira vez que eles retornam com essa batalha aí pra poder dar a oportunidade das pessoas resgatarem ali os trajes do Titã da temporada. Saudações deles, sou Caio Nobre, simbora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 aqui no canal. Se você curte os nossos vídeos, já deixa aí seu likezão, se inscreve e ativa o sininho pra periodificação dos próximos vídeos. É uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos conteúdos, vocês estão ligados aí no esquema, acessem o nosso site camiola.net e confiram os vídeos que publicamos ontem aqui no canal relacionados a Mortal Kombat 1, tivemos o Kombatcast, tivemos live de lançamento do Astro Bot também, então confiram lá pra poder dar essa forcinha pra gente, tá tudo aqui embaixo no comentário fixado. Beleza, pessoal? Então, vamos que vamos. Deixa eu trocar minha tela aqui pra que possamos conferir todas essas novidades do dia de hoje para o Mortal Kombat 1. Assim que vocês acessarem o jogo de vocês aí, pessoal, vocês devem receber essa mensagem aqui, ó, da Netherrealm. Um presente da Netherrealm Studios, valioso como ouro. Sindel Imperatriz Dourada já está disponível em seu inventário. Obrigado por jogar Mortal Kombat 1. Vocês terão essa mensagem e, se acessarmos aqui, ó, a parte de customização, é basicamente, galera, aquela Sindel da Ordem da Escuridão, que nós conseguimos ali no início do jogo, né, ela tava disponível, acho que pra compra, se eu bem me lembro, e um pouco depois nós tivemos várias paletas de cores desse traje pra poder resgatar ao longo das temporadas aí e tal. E agora eles colocaram esse traje dourado pra gente, ó. Reparem que eu tô aqui com o traje de Ordem da Escuridão dela, e olha só a quantidade de paletas de cores aqui, ó, que eu tenho disponíveis pra ele, e eles simplesmente adicionaram mais um. Ou seja, o traje gratuito deles é uma skin que nós já conseguimos anteriormente, né, de diversas formas ali, seja no momento que o Mortal Kombat 1 lançou, que eles disponibilizaram pra compra, que é o traje do modo história padrão, né, que é esse daqui, seja as outras cores também das temporadas. Então, nenhum tipo de novidade, assim, em termos de traje, é só mais uma paleta de cores mesmo que eles disponibilizaram aí pra gente. Espero que mais pra frente, se eles continuarem com esses trajes gratuitos, que eles tragam mais trajes diferenciados, né, cara? E não somente essas paletas de cores aqui pra nós. Então, é isso, minha gente. Acesse aí o seu inventário, já vai ter à sua disposição o traje dourado do nosso querido Sindel da Ordem da Escuridão. Traje esse que eu acho muito da hora, dicas de passagem, né? Que eles fizeram aí a referência da Sindel do Mortal Kombat 11 no modo história do MK1, que ela aparece ali, dá um sacode em todo mundo, a gente vê. E é isso. Vamos lá, então, agora pra questão da Batalha Titã, meus amigos, que eles retornaram aqui também no Mortal Kombat 1. Deixa eu até voltar aqui um pouquinho mais. Assim como aconteceu com a Sindel, galera, se vocês acessarem o jogo de vocês aí, ó, depois dessa mensagem aqui, que deve ser a primeira, se você tiver acessando o jogo hoje, né, depois de alguns bons dias, vocês também vão receber essa mensagem, ó. As Batalhas Titãs estão de volta. É a sua última chance de derrotar o Titã Invasor e ganhar recompensas exclusivas. Ou seja, pra poder resgatar esse traje da Ordem da Escuridão aqui, do nosso querido Quan Chi também. Deixa eu até mostrar aqui pra vocês, ó. Se nós acessarmos aqui o modo Invasões, vamos lá, vamos ver se o servidor vai cooperar dessa vez, ó. Nós temos aqui disponível a mesa da Pirâmide, faltando aí dois dias restantes pra gente poder concluir essa Batalha Titã. Vamos lá, acessando aqui, ó. Tô aqui com o personagem Quan Chi, que eu tava utilizando pra poder resgatar os últimos trajes do personagem, né, da Ordem da Escuridão, como eu mencionei pra vocês. E aí está, ó, lá em cima, no canto superior direito, mostrando aqui pra mim que já foi completado. Então, é aquele mesmo esquema, cara. Vocês têm que vencer o Quan Chi várias vezes, pra quem não tiver feito ainda, obviamente, né, e depois fazer uma Mirror Match com ele pra poder resgatar os últimos trajes aí. No caso, o último traje, né, que é o dourado. E aí, no canto esquerdo aqui, ó, nós temos também a luta contra o Havik Titã da temporada anterior, no caso, a temporada 6, que aqui eu acabei não fazendo, porque eu já resgatei todos os trajes aí pra esse personagem também e segue o mesmo esquema. É só vocês enfrentarem o Havik várias vezes, depois fazer uma Mirror Match lá no final das contas pra poder resgatar o traje dourado também. Então, é isso, meus amigos. Batalha de Titã também retornou aqui pra gente, ó. Deixa eu só mostrar pra vocês, inclusive, quais são esses trajes aqui do Quan Chi que nós resgatamos, ó. Caso vocês não tenham feito, caso não tenham visto ainda, quando a Batalha de Titã foi disponibilizada. Vamos lá. Cadê o Quan Chizão da massa? Tá aqui, ó. É justamente esse traje aqui, pessoal, que nós resgatamos, tá? Com todas essas cores, ó. Nós temos aqui oito cores no total, sendo que essa cor dourada aqui, a gente precisa fazer uma Mirror Match, né, de Quan Chi contra Quan Chi, pra poder desbloquear. Beleza, minha gente? Então, é isso, cara. Corre lá, faltam dois dias. Se você não teve a oportunidade de fazê-lo, né, quando a Batalha de Titã apareceu pela primeira vez nessa temporada, olha aí a Netherrealm te dando mais uma chance. Até mesmo pro pessoal o que que é? De repente, platinar o jogo, e tá faltando somente essa Batalha de Titã e tudo. Olha aí, ó. É a sua chance. E como eu disse lá no início, né, galera? É a primeira vez que eles fazem isso, de trazer novamente a Batalha de Titã, de forma que todas as pessoas que não conseguiram lá atrás poderem resgatar todas essas recompensas aqui, e depois não ficar preso ali à questão da lojinha, pra poder resgatar esses trajes aqui, né? Porque toda vez que passa uma temporada, eles colocam esses trajes de Titãs à venda na lojinha. Então, não perde tempo. Cara, corre lá, já resgata esses trajes aqui. Eu, particularmente, gosto muito desse aqui do Quan Chi. E só respondendo aqui, pessoal, uma parada que me perguntaram recentemente no canal, com relação ao teaser do Noob Saibot, tá? A gente até comentou na nossa live ontem do Combatcast e tudo. Eles devem disponibilizar, pessoal, esse trailer do Noob, acredito eu, que na semana que vem, para na seguinte, quem sabe, eles já trazerem um Combatcast. Ou então, se eles forem seguir mais ou menos o padrão que aconteceu agora com a Sector, né, eles vão segurar na semana que vem, mostrar o trailer do Noob na próxima, né, depois da semana que vem e tal. E aí, no dia seguinte, eles já marcam o Combatcast, poder falar do personagem, trazer atualizações que eles disseram que vão trazer para o Invasões, dessa nova expansão também. E aí, depois disso, na outra semana, do dia 23, nós teremos o lançamento da expansão, finalmente, no dia 24, para a gente poder conferir a história, os personagens novos e muito mais. Beleza, meus amigos? Então, é isso. Deixa aqui embaixo agora nos comentários o que vocês acharam dessa paleta de cor aqui que eles trouxeram para a Sindel gratuitamente, essa dourada e tudo. E também sobre o retorno da Batalha Titã, se vocês não tinham resgatado lá no início e agora terão essa oportunidade mais uma vez. Eu vou dar os comentários de todos, pessoal, e mais uma vez, não se esqueçam do likezão, se inscrever e ativar o sininho para a notificação dos próximos vídeos. Eu vou ficando por aqui, um beijão para todos vocês aí, até mais e... fuemos, meus amigos! Tchau, tchau! Tchau, tchau!